E... chegou o quarto carro. Hoje eu tô com uma Kombi, eu dei um Corsair LDO, Mundo Economático, Corsair 1. Daí hoje eu tô adquirindo uma Kombi. E eu tô fazendo ela devagarinho pra mim viajar o mundo, como Deus manda. Então hoje eu tô organizando, sou mecânico e sempre melhorando. Qual a motorização desse carro? É 1.600. Quantos cavalos de potência? É 80 cavalos, né? 1.600, né? Dois carburador, motor a ar. É como o ar manda, né? Sempre. Agora eu consegui uma roda, né? Roda 17. Então eu tô acostumizando ela, vou rebaixar ela. Vou deixar ela show de bola, hoje ela tá simples. Mas amanhã eu quero fazer uma mínima casa pra mim passear e viajar. E bebe muito? Só um pouquinho, 8 por litro. Bebe mais que o dono? Hum, eu acho que não. Acho que o dono bebe mais. Ah! Ha, 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 ha.